Música Estamos começando mais um Café com Selinho E eu sempre digo assim, Café com Selinho, o que precisa para participar? Ter uma boa história, né? Tem uma boa história, mas estamos aqui contando Não é que história é essa, por tchau Mas pode ser que história é essa, Marcelo Hoje estou recebendo o Selinho e a Majô Nos conhecemos pessoalmente ali num café da manhã Delicioso, né, Majô? Ah, que delícia Que já éramos seguidores, um do outro no Instagram E nós encontramos o café, né? O café, é Os blogueiros se encontraram Não é? Aí surgiu uma amizade Surgiu uma amizade, estava ali muito gostoso E o Célio começou a contar as histórias dele Eu falei, gente, não, vocês têm que contar isso no Café com Selinho Porque é inusitado Cada história que ele contou, vocês vão ficar sabendo agora É fantástico, a gente chorou de rir, muito engraçado E eles estão aqui hoje para contar essas histórias Célio, vamos começar, né? Vamos começar Primeiro, claro um pouquinho de você Você mora em São Paulo? Sim, moro aqui em São Paulo Eu já estou desde 1979 Vim do interior de Campinas para São Paulo É, Campinas, morei em parte do tempo E vim fazer engenharia, sou engenheiro civil Faço obras para as franquias e tudo mais E a vida é rodar pelo Brasil, né? Sim, sim E pelo mundo, né? Pelo mundo Então sempre, a gente anda muito Muitos acontecimentos, né? Muitos contatos E a vida da gente vai tendo uma dinâmica Que naturalmente tem coisas felizes, engraçadas Mas eu acho que das felizes que a gente tem que estar sempre se motivando Com certeza E vamos para frente, né? Porque as coisas difíceis são assim mesmo E a Majô? Então, eu fui comerciante há muito tempo Sou artista plástico Ah, isso está claro E teve um tempo que eu vendi minhas lojas de café, né? E aí eu fui fazer o... Conversar com o Célio E aí nós resolvemos trabalhar juntos, né? Na obra Então a gente anda por aí e inventa essas histórias E vocês já eram casados ou não? Não, não eram casados ainda E aí, conhecimos na infância Encontrei com ele mais velho E aí eu falei, bom, então vamos casar Olha que maravilha E aí, parece que é uma ser velhante Que legal Que bom Uma amizade do passado, né? É impressionante Vocês estão juntos há quanto tempo já? Estamos há? 17 17 anos 17 anos 17 anos é Bacana 17 anos é Passa rápido, gente Passa a vida Sem dúvida Mas é bom Maravilha E nesses voos, vamos lá Vamos lá E essas histórias vão acontecer Nessas andanças, né? Eu falei com o Marcel O que eu digo é o seguinte Astrologia é igual relógio Você tem que estar na posição certa No lugar certo Para afinar o dia a dia Então eu tenho esse meu guia Que eu acerto meu relógio ano a ano No dia do meu aniversário Vai ter que ir no lugar Tem que ter dinheiro também, né? Vai que ela manda para Dubai Exato Ah, não vou Isso não vou Não vou Mas não vai mandar Sei lá Ainda eu não sei qual foi Eu sei os próximos anos O último foi onde? O último foi agora Não, calma Esse ano foi um paruba Esse ano foi light Mas vamos falar da pandemia Pandemia 2020 Março de 2020 Março de 2020 Eu tinha que embarcar No dia 9 de março Eu ia pegar um voo da Itália Roma, Roma, Barcelona Que a notícia que você tinha que estar em Barcelona Barcelona Me lembrou O meu aniversário em Barcelona Beleza E o Major, você vai comigo Eu já estava naquele zoom, zoom, zoom Meio de pandemia Aquele meio A gente ouviu as notícias, né? E no dia 9 de março A gente estava no aeroporto de Guarulhos Chegamos na Itália E no caminho já do aeroporto Já vi que o primeiro ministro da Itália Já fechou espaço aéreo italiano Ninguém podia... Começando Era aquela... Começou no bolo É, é E nessa aí que fechou Eu falei, bom Chegou a Itália? Não, não tem chance Eu falei, o Major é o seguinte Eu vou para a Barcelona Mas como é que você vai? Tem outras companhias aéreas? Fechou a Itália, né? Fechou a Itália, fechou Foi para outra companhia aérea Tem passagem agora para o Barcelona? Pô, de noite? Tem Você estava no aeroporto No aeroporto de Guarulhos Comprou ali na hora Na hora? Essa é a possibilidade, né? É bom você saber Na hora É, não pensei que... Isso era possível Isso era possível Vamos lá para o aeroporto De repente, né? É mais barato É mais barato Do que se fosse comprar Para o TCD Por incrível que pareça É, que essa oportunidade Você entende? Você pensou Você arrumava assim Vou para algum lugar Legal, né? Aí você chega no aeroporto Estava ali É, mesmo assim É, passou muito óbvio no aeroporto Acontece muito disso De você chegar ali Na hora, bate pronta É mais barato Do que você comprar Para o TCD Que coisa É, olha só Acontece muito, né? São oportunidades Aí chegou e falou Bom, Major Você vai comigo sim ou não? Ela olhou Ela pensou Vou Então, duas passagens aí Pô, pegamos, embarcamos São Paulo Você é parceira mesmo, né? Vamos lá Fala eu vou Eu não, nós vamos É E você não ficou com medo De não conseguir voltar? Porque já estava fechando Não, aí entra o cálculo De engenheiro É Eu falei, bom O bichinho lá na Itália Está lá hoje dia 9 Nosso retorno é lá Pelo dia 20 Vamos lá que eu Fique uma semana em Barcelona Eu vou passar meu aniversário É E dá tempo de voltar Eu antecipo um pouco a passagem Se eu pago alguma coisa A gente volta É Vai demorar uma semana Calculando minha cabeça Que Barcelona Espanha podia fechar Muito vizinho, né? Falei, Major Chegamos em Barcelona Dia 10 Falei, Major Mala no hotel E ripa Vamos rodar essa cidade Nem descansamos Estava normal aí Estava normal Mas a cidade Barcelona Eu achei muito vazia Eu falei, nossa Sério? Mas que cidade vazia Todo mundo fala que Barcelona É cheio, né? Eu estava lá na Las Ramblas Com Università É como se fosse Augusta com a Paulista Paulista Eu mirei esse cruzamento Falei, caramba, meu Mas eu estou achando vazia Major, não importa Não tinha ninguém Vamos Um monumento tal Galdir vai no outro Aí chegou dia 13 de março Eu tinha agendado para ir na igreja Na igreja Da Sagrada Da Sagrada Da família É Dia 13 de março Primeiro ministro Decretou lockdown a Espanha Cara Lockdown lá Aconteceu É Não era conversa Não era nada Era lockdown mesmo Exército na lua Calma no hotel E todo mundo Para casa Para casa Não tinha conversa É E a gente passeando Calma Calma A gente passeando Beleza E todo mundo Você via que a rua estava cada vez mais vazia A gente só Ouvi os pássaros cantando Falei Nossa Olha que cidade agradável Eu sentava Mas olha que delícia Olha essa brisa Que gostosa Ah Que aniversário Que eu vou passar De tranquilo E estava nessa daí Até que chegamos no hotel A tarde No dia 13 A tarde Aí sim Tinha um clima Um pouquinho diferente É E eu falei Meu Cheguei Para o atendente Falei Meu amigo Quantos hóspedes tem nesse hotel Olha Até agora Tem dois casais O senhor e mais um Que está indo embora agora Sim Já estava Eu falei Major Vai dar ruim Vamos Ficamos na recepção No segundo hotel Falei Vamos ficar sentado no segundo hotel Que estou achando Que alguma coisa vai acontecer Aliás Que estavam as televisões Todas ligadas No primeiro início falando lá Que a coisa estava feia É Eu falei O negócio é o seguinte Vamos ficar aqui De repente entrou Um gerente Eu vi Que era o gerente do hotel Rapaz muito bem alinhado De eterno Aquela gravata na última Falei Bom Chamou todos os atendentes Funcionários Pessoal de cozinha Chamou no fundo do hotel Vi que se reuniram Na área do café Conversou com todo mundo E comecei a ver a luz apagar Falei Ixi E todo mundo já Funcionário Já com mochilinha Trocado Aí a gente sentado Na recepção Falei Senhores Sinto muito Mas Eu vou pedir para os senhores Se embora Retirar do hotel Que eu tenho que fechar o hotel Eu falei Problema seu E foi embora para outro Exatamente Exatamente Levou embora para onde Meu amigo Falei Não o senhor Pega Vai para o aeroporto E o senhor vai embora De jeito nenhum Minha passagem Só podia 20 de março Eu vou embora De jeito nenhum Não vou embora não Mas o senhor não pode ficar no hotel Eu falei Ele é um rapaz novo Eu falei Olha Eu estou vendo situações na televisão É um negócio novo para todo mundo Eu estou vendo você um rapaz novo Você está assustado Vamos fazer o seguinte Vamos ser prático Você fecha a entrada do hotel Você abaixa a porta do hotel da frente E eu fico com a porta de serviço Eu embarcando Eu fecho a porta de serviço E vou embora Você vai para a sua casa Vai para a sua casa Você está assustado Você tem família Eu vou embora Aí ele falou O senhor tem certeza Que o senhor O senhor tranca tudo de definho Não acredito Gente Fica tranquilo Vai para a sua casa Você está falando de um cara Que é engenheiro Gente do céu Ele fica assustado Vai para o hotel E é um hotel grande Eu sou engenheiro Eu sou engenheiro Eu sou engenheiro Tranquilo Tranquilo Não, não tem problema Bom, e assim foi O cara começou Baixar a porta do hotel Baixou a porta do hotel Eu falei para ela Major Temos um hotel Só para o hotel Mas não tinha nada Não tinha funcionário Não tinha cascarra Mas só que ficou todo o sagão aceso O sistema aceso Eu falei Deixa tudo aceso Porque eu não vou Você me manobrar Elevador Você fecha só a porta do hotel E o rapaz sumiu Vazou E a gente com a porta Só de entrada de serviço 200 apartamentos E nessa daí Eu falei Major É o seguinte Morrer de fome De fome Nós não vamos morrer Nós estamos no hotel A cozinha era aberta Qual a primeira atitude Que você faz Quando você está Em um evento desse É pensar Estratégia de sobrevivência Vamos para a cozinha Primeira atitude dos dois Vamos na cozinha abrir O que é tudo Tinha tudo Vida Leite Carne Máquina de café Operar café Ela sabe A gente tomava café da manhã Com música Comia as farmas Espanhol Queijinho Não sei da onde E aí quando dava Alguma coisa diferente A gente pedia um delivery Que era um aplicativo Que a gente baixou ali Na hora da Espanha mesmo Ficamos vendo pela televisão E eles entregavam no hotel Entregavam no hotel Pela porta de serviço Pra vocês saiam Durante o dia Aí vem a parte Engenheiro Tinha mapa da cidade A gente estava no entroncamento Que tinha todas as cinco linhas Do metrô passavam Naquela praça Era dava seis da manhã Meu amigo Falei Aí eu falei Eu falei Não, não, peraí Eu estava aqui assim Eu me encontro meio perdido Não sei Eu tenho que o endereço tal Meio que cheguei agora Você tem aquelas conversas de brasileiro Não, o senhor se dirige agora Não, cheguei Aproxime Perninho Os caras ficavam todos loucos Não, não se aproxime O senhor vai preso Não vou perder Não aproxime Ficar todo mundo assustado Essa daí passamos quase seis Você já tinha as máscaras nessa época? Não, tinha Tinha lá Mas não tinha mais nada Não tinha Não chegou como comprar As farmácias estavam abertas Nada mais tinha de máscara É, porque a maquinária só tinha essas de farmácia Não tinha as de pano ainda Nada, a gente ainda foi na raça De cara aberta os dois Tudo fechava os hotéis AirBnB também não tinha Tudo Nada Nada Não, aí teve um amigo meu brasileiro Que falou Sério Como eu morei na Espanha e Barcelona um bom tempo Eu conheço o mosteiro Beneditino Eu já falei com os monges lá Se for o caso Eles vão acolher você lá no monastério Só que você vai ter que bater o sino todo dia É sério Eles vão pedir pra você bater o sino todo dia Tá valendo Se der tudo ruim Vou lá pro monastério Pro monastério Não tem problema Foi incrível Foi fantástico E aí vocês ficaram até o último dia Até o último dia Que acompanhavam pelo aplicativo É Ficavam acompanhando Se o avião partia de São Paulo É Que várias vezes o avião era pra ter partido aquela rota Ele não partia Entendi Então se não veio o avião não volta Não tinha como voltar É Então eu só ficava acompanhando Todo aquele entre meio De vai e volta É Até o dia que eu vi Que tava dando No dia dela Meu voo Partiu Na hora que partiu Decolou de São Paulo Eu já entrei Na aplicativo Deu uma confirma de passagem É Só que Sabe quando eu tava cobrando Pra um pé Tipo as outras companhias Europeias Por passageiro Por passageiro Se quisesse comprar de emergência Era 30 mil dólares Meu Deus 30 mil dólares Naquela visão Econômica Não dava Nós vamos esperar Não tinha classe Não tinha Pra embarcar e voltar pro seu país Meu pai Nosso voo Era muito cedo É Falei Manjo Nós temos que sair cedo Tinha dois patinetes Na recepção Elétricos É Eu deixei sempre carregado Falei Manjo Se não tiver táxi Não tiver nada Larga a mala Larga a mala Eu falei Se não chegar o cara Do aplicativo Pra levar a gente Porque ninguém Tá todo mundo assustado Sim Mas aí teve que evitável Chegou Mas só que o vidro Todos os quatro vidro Eu falei Cara Deixa tudo aberto Deixa tudo aberto Dali até o aeroporto Falei Ninguém sabia Como é que era Então eu falei Vamos largar tudo aberto Que garante todo mundo Ele abriu os da frente Eu vi os de trás Puta Tava com gelo Tava gelado E aí você arrancar o hotel Literalmente Você deixou Muitas graças Eu acho que esse cara Deve estar me buscando Onde é que eu vou Eu vou procurar Esse pessoal do hotel Onde é que eu vou Barcelona só pra gente Valeu Muita pena Que história Vou te falar Barcelona é linda Vazia 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 Que cidade Que cidade É o resumo da Europa Um pouquinho da Inglaterra Um pouquinho da França Um pouquinho do Conhecimento Já não conosco Vai fora Vocês não voltaram Depois disso Mas eu pretendo voltar É uma cidade da Europa Que eu vou Normalmente Mas fora de temporada Porque agora Tiveram alguns amigos Que voltaram agora De verão Lá disse que Está um caos E não consegue Fervilhando Não, não consegue Andar Não consegue fazer nada Agora não dá Vocês conheceram uma outra Uma outra Nós conhecemos várias coisas Que assim Aqui em São Paulo A gente Um lugar que na pandemia Não que a gente A gente se isolou Assim No começo Mas depois Como eu sou engenheiro E tinha que fazer muitas obras Eu tinha que ir todo dia Para shopping Demolir lojas Muitas lojas fecharam Na pandemia Então eu era contratar Para demolir várias lojas Hospital Eu fiz obra de monte Hospital Estava vazio Né Construir cafeterias E hospitais Eu faço redes de franquias De hospitais Eu faço Aí E foi trabalhando Trabalhei direto E tomei as vacinas Né Que eu achei que a Pfizer Que era a melhor Assim Vocês chegaram a pegar Covid Peguei Pegou Mas Aí Quando eu chamo Eu chamo fase 2 A fase 2 Que agora é Dubai Né Foi em Dubai Que eu peguei Covid Sério É Aí Durante a pandemia Você foi para Dubai também Não Eu fui sim Fomos Eu fui em 2021 Pra 22 Tá Era aniversário também É A Vidente falou A Vidente falou Pegando lá A Vidente Está em bom gosto A Vidente está em bom gosto É Sua vida Eu vejo você No Oriente Alguma coisa no Oriente Eu falei Algumas coisas na cabeça E Nova toda Você vai ter Eu tinha que ir para o Oriente E eu tinha que ir para a Lima No meu avançário Era um ciclo Que eu tinha que fazer Né Eu fui É Eu falei Tá bom Vambora Aí chegou Meu amigo Foi agora em 2002 2021 pra 22 Aí chegou 2021 Bah Vambora Você vai Vou Vambora Aí já estava Nossa Duas vacinas Pronto Então com duas doses de tomar Tudo bonitinho Era a exigência das companhias aéreas Duas doses de tomar Só que estava começando a Omicron É Eu peguei a Omicron Exatamente Estava começando a Omicron É E nessa daí que está começando a Omicron Falei Bom Vamos tomar os cuidados Aí já está com máscara Com esquerinha Todo mundo que já está Pronto Pronto Eu vou te contar Eu vou te contar Que isso tudo isso aí é É É Acreditável É inacreditável Chegou Lá em Dubai Estamos lá Decembro dia 24 Natal Passamos lá no shopping Mega shopping Dubai Mall É um shopping assim Fantástico Deve ser Meu É Dubai Mall Vocês têm que ir para Dubai Me escutem Se vocês conhecem Tem fotos? Tem fotos? Vamos dar uma olhada de elas Fotos? A gente ir lá no hotel de Barcelona Gente é proibido dançar na rua em Dubai Não pode dançar que você vai preso Dançar não pode? Dançar na rua não pode Nada Nada público Você pode relacionamento afetivo Não pode pegar na mão Beijar Não pode A Abu Dhabi é mais radical Dubai hoje está mais light Mas mesmo assim Você tem que tomar alguns cuidados Não abraçadinho Não pode Não De mão Eu só vou andar de mão dada Com ela Mas nada de beijo Tipo cinematográfico e tal Eles não É a cultura Acho que só Homem com homem Que anda de mão dada Como amigos Como amigos Porque se dá um beijo lá Vai pra lá E não tem permido alcoólico A cidade toda não tem Só dentro dos hotéis Só dentro dos hotéis Marrocos é assim também É É com turismo deles Cada país tem a sua cultura Então a gente tem que aprender Valdo Acho que você não vai querer ir pra Dubai Sinto muito Olha, eu posso te falar Qual o que mais vende vinho hoje no mundo? Dubai Dubai Porque só bebe ao dentro dos hotéis Dentro dos hotéis Em casa não pode? Também não pode Na sua casa você pode Em casa você pode Não pode público Público Entendeu? Então você público Você tem um pouco relacionamento público Respeitoso É E seguro E limpo Cara Entendi Não tem, sabe Fica igual Esse espancadão Que a gente vive Sim Você é muito família É Família No oriente Eu falo pra vocês Depois que eu fui pra Dubai Vou contar a história Que aconteceu O que aconteceu Chegou lá em Dubai É Chegou no dia do Réveillon É Eu falei Marjor Eu vim aqui pra passar em frente É o Burj Khalifa Se não Não tem Consumo Passar Indo pra Dubai É O sonho de consumo Igual passar em Copacabana Ali em frente É o antigo Meio Nas cascas de fogos Eu tinha que beber isso Eu falei Vamos lá Aí chegou Foi na O shopping É um mega shopping Shopping Dubai Assim Muito ouro Tem muito Tudo muito dourado Sim Dourado Tudo você encosta É dourado Você fala Será que eu tenho Uma casquinha Disse aí Não Aí chegou O shopping Mega Só em frente A Burj Khalifa Tem o lago Aquele lago Gigante Que a gente vê Sempre nos filmes Sim Nesse entorno Tem 240 restaurantes 240 Entre o primeiro Piso Segundo piso Terceiro piso 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 Quinto piso Que dá Pro ar Vários pisos São vários pisos Que é um braço Do shopping Que faz tipo Um braço Assim O shopping é mega Tem nove quilômetros O perímetro externo Do shopping Olha isso O shopping Que tem nove quilômetros Você anda de Quilômetros Perímetro Dentro Meu Deus Eu conheci Eu demorei Dez dias Para fazer o seu shopping Inteiro Que isso Fui por setor Conhecer Tem cinco andares Né E nisso daí É outro mundo É outro mundo E nisso daí Cheguei lá em Dubai Falei Bom Vamos arrumar uma mesa Para a gente passar Nosso réveillon O brasileiro Só que era dia 31 Onde você vai conseguir Uma mesa Dia 31 Falei Mas eu tenho 240 restaurantes Não é possível Aí comecei A entrar em ter um aplicativo De lugares Gente Pasma Qualquer pessoa Para sentar Num restaurante Em Dubai Tinha começando Por 10 mil dólares A noite Até um milhão de dólares Um milhão de dólares Por pessoa Meu Deus do céu É assim Meu Nós Somos Eu falei Major Nós somos O cocô Como nós somos Os pobrinhos O cocô é verdade Não é? É brincadeira Isso aqui é outro mundo Me pergunta se estava vazio Tudo lotado Aí cheguei A gente vai lá Para Floripa No Jurerê Internacional Já acho um absurdo O preço das coisas Dos bar Imagina que o bar Não Daí eu cheguei Falei Bom Sentei lá Sentado em frente De um hotel Num restaurante Bem na frente Do lago Lá Sentei Falei Não vai ser dessa vez Eu tenho que assistir Lá do lado de fora Do shopping Pela avenida Ou vendo 50 andares Para cima Só queima de fogo Eu falei Bom Aí estava sentado Vim a gerente Falando com o gerente Lá Não Tem uma mesa Que vamos usar de serviço Não deu para vender Não presta aquela mesa Também no inglês Eu cheguei Perto da gerente Ela acabou de falar Com o manager dela Ela falou Eu falei Olha Tem uma mesa Meia micada Aqui Sabe aquela mesa Que ninguém quer Com a gente brasileira Com a gente brasileira O brasileiro nunca desiste Isso que é brasileiro Não desiste A gente é brasileiro Nunca desiste Sempre está Pensamento Vamos lá Cuidado Até que está caindo Você se joga no chão E põe lá para cima Ela falou Olha Eu tenho uma mesa Que vai ser uma mesa de serviço Eu vou levar lá o senhor Ela levou Era bem atrás de um pilar A mesa Você não ia dar para ver direito Você não ia ver nada Você não ia ver nada Eu falei Mas a mesa está aqui As cadeiras estão aqui E eu sou obrigado A ficar que nem múmia Assim para a cadeira A noite toda Ele falou Não O senhor pode levantar Da cadeira O senhor pode circular Por todo o restaurante Maravilha Eu falei É o que eu quero Eu lambrado Era dar uma vista Todinha Eu falei Então minha amiga Eu quero essa mesa Mas não pode O gerente não quer vender Ele falou Não vai vender Não vai vender Eu vou conversar com ele Aí eu cheguei para o gerente Lá ofereci um preço ridículo Ele falou Mil dólares pela mesa E eu e minha esposa Ele falou Bom Você quer pagar Essa mesa presta Eu aceito Torco O boy todo mundo aceita As propostas dele Mas não pensa O que você fez O que a gente fez O povo não pensa O que a gente fez Com a mesa Deslocou um pouquinho Deslocou 10 centímetros Agora foi tudo Vimos tudo Entendeu O Luciano é lógico Aí está no meio Do tumulto Lá Então O gente falou Vai rápido para o hotel E volta para cá Volta para cá Porque são 5 horas 6 e meia Isso aqui Você não consegue entrar Fomos para o hotel Eu falei Ah, mas hoje Isso é coisa de Valeu Que o cara quer Né Falei Vamos lá Só que voltamos 8 e meia O hotel era Do outro lado do shopping Só que tinha que atravessar O shopping Chegar lá Deu 8 e meia Só que a avenida Da frente do hotel Aquelas Mega Aquelas avenidas expressas Que tem no Dubai Dez pistas De cada lado Dez pistas Que é uma marca Tomada de jeito Tomada Tipo era igual Copacabana Aí só que ele deu Uma pulseirinha gold Para a gente Só que naquele dia Vai o exército Da guarda nacional Ele que toma conta De tudo Tudo Trânsito O acesso E ele falou Faz assim Que a pulseirinha Enquanto você Precisa entrar É Tag gold Tag gold Eu falei Meu amigo Tava na avenida Assim Viu os caras Os pontos dos Cara Aqueles shake Assim Sei lá O cara alto Tudo Ninja Tudo de roupa preta Você fala Aquelas gigantes As espadas Chegaram na minha altura Eu só fiz assim Para o cara Tag gold O cara só pegou E já Abriu a aula A gente já foi passando Para o shopping E aí como você fez A gente está encerrando Só diz Qual foi a sua sacada final Para conseguir chegar Sacada final Para chegar O que aconteceu O shopping lotado Lotado Jogaram a gente Para o subsolo E ele dava mais O subsolo Estava uns 50 graus Falei Major aqui Nós vamos pegar a covid Não vai ter jeito O número já está comigo E está com você Aí chegou Meu amigo Estava chegando lá No subsolo Tinha um alambrado Falei Major Só me resta uma solução Eu vou simular Um ataque cardíaco Gente Você olha Você jogou Não é o xerintinho Eu comecei a cair Eu comecei a cair Eu comecei a dar um alambrado Eu já chorei ainda Você entrou na dança Olha Major é parceira Os guardas da guarda Chamaram lá o rádio Chamou o primeiro socorro Do shopping Veio aquela maca Elétrica ali Depois na maca E aí eu falei Major vai junto Aí chegou Chegou lá no first aid Do shopping Estava lá o doctor Já com Para dar choque Para dar choque no coração Meu friend Eu falei Não Então vem Então vem What's happening What's happening I feel good I feel good What's happening E aí você conseguiu para a mesa Aí o pessoal do show No passado Isso aí Conseguiu chegar na mesa Dez e meia da noite E conseguiu estar lá Então maravilha Deixa eu falar um pouquinho Dos nossos parceiros Nós estamos chegando No limite aqui do tempo Estamos aqui nos estúdios Da Lídia Saeg Na Casa Leão Sempre parceiríssima Nossa A joalheria tradicionalíssima Aqui Quero falar também Da tintas Luxcolor Que é a tinta da pintura Maravilhosa É o trabalho É o trabalho Maravilhosa Maravilhosa Isso é a primeira sol Que ela morou É Então Vamos lá A cor é maravilhosa Recebe como ninguém E a loja dela Está magnífica E vocês vão ganhar Aqui Um kit Um kit de faca Ai que delícia Da Mong Kok Para fazer churrasco Fazer umas coisas Muito gostosas Muito obrigado Contar essas histórias Deliciosas Comendo uma carinha Eu tenho uma amiga Que tem essas facas Ela falou que é fantástica Que vale muito a pena É bárbaro É bárbaro Essa aqui é de vocês Ótimo E vocês de casa Também pode adquirir Entrando no site Da Mong Kok Tem lá o cupom de desconto CENHO40 Ai você entra lá E você tem 40% de desconto E chega na sua casa Essa é de vocês Muito obrigado Com todo carinho Muito obrigado Vocês vão ganhar também O CENHO da Helga Ai esse eu gostei Para colocar na geladeira De casa Ótimo Gente que gracinha Maravilha Muito obrigado Vamos fazer Vamos fazer a parte 2 Se você tem mais histórias Para contar Tem mais Eu quero saber das histórias Gente que tem história boa Maravilha Hoje ficamos por aqui Semana que vem Estaremos juntinhos novamente É isso aí Com mais um Café com Cegu E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto